Rapaz, irmão Ricardo, te contar, quando eu sonhei com partida e ônibus, no meu sonho eu esperava o ônibus no ponto e era um ônibus branco gigante, muito maior do que um ônibus comum e aí eu entrava no ônibus com uma mochila, uma mochila preta média parecida com uma que eu tinha e tinha um bolsinho de rede na frente da mochila com 20 reais que ficava visível e aí eu sentava e esperava lá, só que aí o motorista falava, ainda não é hora de partir e aí eu descia do ônibus, isso foi em 2022, eu descia do ônibus e aí aparecia, eu saia andando pela cidade, parecia que eu tava no centro da cidade aqui de São Paulo e aí eu andando pela cidade começou a acontecer tudo em timelapse, assim, tipo dia e noite passar super rápido, as pessoas por mim passando super rápido, como se tivesse passado muitos dias, só que em segundos, assim, minutos, vai. E aí eu voltei pro ponto, o ônibus ainda tava lá e aí eu subi no ônibus e eu tinha deixado a mochila dentro do ônibus. Quando eu voltei eu olhei, a minha mochila com uns 20 reais tava ali certinho ainda me esperando. Eu entrei no ônibus, sentei atrás, dentro do ônibus parece um coletivo comum, esses de, de, esses coletivos municipais e aí eu com a minha mochila fui e sentei atrás do motorista e aí quando eu cheguei e sentei ali atrás do motorista mais na frente, ele fechou as portas e aí eu não tinha, eu sabia que tinha gente no ônibus, mas era todo mundo bastante espaçado e aí em volta das janelas todo o ambiente começou a ficar branco e ele falou, agora a gente vai fechar a porta e vai partir de vez. E aí eu acordei. Rapaz, meu irmão, que Deus abençoe vocês aí. Logo a gente vai, vai embora. A gente vai, vai embora.